Cumprimento os representantes das autoridades cidadas institucionais, cumprimento o reverendo professor Interest, deputado de Manuel Casado Neiva, e outros sacerdotes que se associaram a esta cerimónia, caros corriqueanos e outros viagens da Igreja de Cristo. Senhor Padre, defende Daniel de Jorá-Gapunha, queremos agradecer por ter aceitado o desafio de servir a paróquia de São Miguel ao Anjo de Osipai e assim dar testemunho autêntico de filho e membro da Igreja. Manifestámos a nossa alegria de estar no meio de nós, certos de que aqui encontrará uma comunidade disponível e colaborativa para ser Igreja, em comunhão com todos e cada um, em Deus. No dia da ordenação previstorial, o nosso Orcebispo afirmou faz-te ao caminho, mas vamos caminhar soltos. Caminharemos ao seu lado. Aplausos 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 Aplausos